Aê DJ Nael, atualizou? Atualizou? Eita! Ela passou tantos xerecais que acabou o limite Se liga com quem que ela quer me pagar E W Brau, contando uma história real Hoje já tava com setos dias que eu não lançava nada E geral me perguntando quando vai sair a Braba Calma galera que eu tô me atualizando Pra fazer o som do momento que geral tá escutando E de repente a gata me fez o convite E avisou que o xerecade dela acabou o limite Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto xerecade que acabou o limite Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto xerecade que acabou o limite Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto xerecade que acabou o limite Eita! W Brau, contando uma história real Hoje já tava com setos dias que eu não lançava nada E geral me perguntando quando vai sair a Braba Calma galera que eu tô me atualizando Pra fazer o som do momento que geral tá escutando E de repente a gata me fez o convite E avisou que o xerecade dela acabou o limite Passa com o Pix Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto xerecade que acabou o limite Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto xerecade que acabou o limite Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto xerecade que acabou o limite Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto sharecard, só vocês, só vocês, vai, 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 vai Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto sharecard que acabou o limite Passa com o Pix, passa com o Pix Passou tanto sharecard que acabou o limite Eita! BW Brau, contando uma história real E eu, Coringa dos Fluxo